Eu trabalho aqui na fazenda com meu esposo e com meu cunhado, eles são sócios há alguns anos. Então a gente trabalha com cafés. Normalmente todo mundo trabalha o café como um commodity, mas o café pra gente é um fruto, então a gente tem todo aquele amor. Você dedica o ano todo pra produzir aquele café e você não sabe o preço dele. Não achei muito certo, eu queria saber como que era isso, como que provava esse café. Aí eu comecei a fazer o estágio na Educampo, que é um sistema de gestão do SEBRAE. Aulas práticas e teóricas e de escritório. Você tem treinamentos, a gestão financeira de cursos, cursos de liderança, até gestão agronômica. Busquei fazer curso de classificação pra me conhecer a bebida, cafés especiais, torra, prova. Aí sim, eu falei, não, meu café é diferente. Então a gente fez a nossa marca, já ganhou o concurso. Então hoje a gente entrega em todo o Brasil, através do nosso site do Espaço do Café. E assim, é de muita alegria, é muito orgulho mesmo de falar, muita felicidade. E graças a Deus empreendemos! E graças a Deus!